Xê, ei, sai, não bolou Xê, ei, sai, não bolou É feito o toque muito simples Pra mexer no povo de um vip Pode ser de calça ou saia Puta comprida pra dar baia Música fica dança, passa Não aprendeu, está na hora Exagolando, mexe agora Não te envergonha, este que é nosso Xê, xê, dança comigo, xê Dança comigo, amigo, nome da dança Não bolou, xê Eu já sei, que volta você Baila comigo, xê Baila comigo, amigo, nome da dança Não bolou, xê Eu já sei, que volta você Muitas dançam feia em torreio Sem tal verdadeira que chegou Nesta tica você se amou Isto não é pra britar, ficou Nem é bicabido Você notou, que é meu avô Nesta parte isso rime com o Mandou um abraço pro foco andou Não pode ser o coca, ioiô Dança comigo, xê Dança comigo, xê Dança comigo, amigo, nome da dança Não bolou, xê Eu já sei, que volta você Baila comigo, xê Baila comigo, amigo, nome da dança Não bolou, xê Eu já sei, que volta você Damas que venham de comboio Comigo já querem desafio Vou por uma dama no hospital Depois vou falar que eu sou fatal Se estás mal aí, deixa o teu dedo Porque no gueto sai o pipa Quem duvida? Ninguém Muitos pensaram que eu acabei A pena digo que vos caguei Tenho pena de vocês Porque quando canto roubo Dez Dinheiro e lamina Peço um minuto de silêncio Sou a praise, aperteço Reconheço, rio o estresse Alô, alô Com a sua vez até não regressou Meu xaraldi com baranaiou Não esqueci meu tada, xururou De pedes que o noveia bastou Na veia dá um show Direito a cadeira o teu avô Sabura dançou, não se cansou Deus propício Na veia veio com sucesso Não atrapalhe o meu trabalho Lugar de macaco e no galho Como na veia não há nenhum Vou fazer dançar o teu bumbum Ai, cacarim, cacarola Naquilo abado Dança comigo, xê Dança comigo, amigo Nome da dança Não, 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 xê Eu já sei que falta você Bailha comigo, xê Bailha comigo, xê